Isso é Chicabana, meu rei! Quebra-ê, quebra-ê, Chicabana-ê! E eu vou alasar, me decidir Vou me jogar por essa vida Beija, beija, beijo! Eu quero te, é hora do beijo agora Te namorar, vida bandida E tem papadumar, xinglé de aê E pete cá, o fogo pelo Doutor Yossumar, de balada do rei Vamos decolar Nesse avião Se tira o voo Tá legal, joga de café, tá legal, sabia? Ei! Doutor Yossumar Eu faço tudo pra te dar Meu grande amor Sacudindo na poeira Eu estou em Tupias Barreto E bateu Joga a mão Tira o pé Quebra tudo Vai, vai, vai Mais um show exclusivo Quebra-ê, quebra-ê, Chicabana-ê! É isso aí, meu rei! Ô, quebra-ê, Sagi Panos A Chica chegou A Chica apontou A Chica pulou A Chica virou A Chica arrasou Por isso eu digo que se a Chica é monte mais do rei É monte mais do rei Joga pra cima Tira o pé Esplode, aê! Qualidade digital Quebra-ê, quebra-ê, Chicabana-ê! Quebra-ê, quebra-ê, Chicabana-ê! Sidney Cvês Qualidade digital Quem está solteiro Quer unanimidade aqui Quase todo mundo tá Levante a mão, Chacoalha Eu sou praieiro Eu tô Eu sou praieiro Amanhã é magaco, Chicabana A partir das 5 ou da tarde Quem está solteiro Tira o pé do chão Joga a mão para cima Tira o pé Quebra-ê? Um, dois, três, vai! Chá, lá, blá, blá, blá Chá, lá, blá, blá, blá Mais um show exclusivo de Nenês e Nenês Eu sou pralheiro, sou guerreiro Não vou solteiro, não vou mais o quê? Sou pralheiro, sou guerreiro Não vou solteiro, não vou mais o quê? Quero mais verão, quero mais três Eu quero mais cemireiro Quero mais um poder, tudo com a noção Eu quero um mar e sol Quero não morar Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro no tempo Eu quero ser jipe que dá bom demais Eu sou da Bahia, meu rei Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval, eu sou da alegria Eu sou da felicidade Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Olha, 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 olha Eu sou pralheiro Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do litoral Eu sou do litoral Mais herói, quero mais três Eu sou do litoral, mais cemireiro Quero mais um poder, tudo com o coração Eu quero, eu quero, eu quero mais um sol Quero um namorado Quero mais alegria Quero Rio de Janeiro no tempo E essa galera de Sergipe tá boa demais aí meu rei Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do cartaval também Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Diga assim, diga assim Sou, sou guerreiro Tô solteiro Eu sou praieiro Eu tô solteiro Joga pra cima, vai, vai Ixá, na, 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 na Ixá, 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 na, 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 na Vou jogar, ei Todo charme pra ela No meio da galera Que ela vai te olhar Joga de novo, joga de novo Vai jogar, ei Diga, choque Mais um show exclusivo, Sidney Cedês Parece até a pantera cor-de-rosa, amor No meio Que ela vai te olhar Carnaval 2008, você não pode ficar parado Quando a Chica Banda passar, vai ser mais ou menos assim Vamos embora, Alex, meu rei Ô, choca aí, papai Joga aí, papai Com o charme pra ela No meio da galera As piriquete, as paquete, as pantera E joga aí, papai Joga aí, joga aí Joga aí, papai Com o charme pra ela No meio da galera Que ela vai Joga o beijo agora pra ela assim, ó E joga o beijo Joga e aquela E joga a rei Pra pescar o seu amor E faça um cheio Que ela vai te olhar E suma na mesa Mostra o seu abadá Joga a mão Tira o pé E joga aí, papai E joga aí, papai Joga aí, papai Com o charme pra ela No meio da galera E ela é pra jogar É pra jogar, é pra jogar, é pra jogar E joga aí, papai Joga aí, papai Com o charme pra ela No meio da galera Que ela vai te olhar Que ela vai te olhar E jogue o beijo Joga aí, papai Joga aí, papai Pra pescar seu amor Faça um cheiro Que ela vai te rodar E suba na mesa Mostra o seu Troca de alívio E vamos embora E choca e papá Choca e papá Vou deixar nem pra ela No meio da galera Que quebra Choca a mão, tira o pé Quebra tudo, vai E choca e papá Choca e papá Vou deixar nem pra ela No meio da galera Que ela vai te rodar Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Ele jamais te amou Jamais te amou Não vale mais chorar por ele Olha aqui, você sofreu Você chorou Ele mentiu, brincou, não Você sofreu Você chorou Ele, ó E quantas vezes E você na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama não perde Mas tudo bem do amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Eu soube-se feliz Quando você beija Era tarde, viu? Estou cantado Aqui na tola Jamais Ele tinha o seu amor Mas soube e tapalou Agora ele chora Por falta do seu calor Por isso eu vim aqui Pra conquistar Não vale mais chorar por ele Não chore mais por ele, não Não vale mais chorar por ele Você sofreu E ele Você sofreu E ele mentiu Quanto as vezes De você na solidão Chorando, sofrendo Era só desilusão Quem ama não perde Mas tudo pelo amor Seu coração está sofrendo Por falta de amor Ele não te quis Eu soube-se feliz Quando você beija Era tarde É como o cristão Que não cola Ele tinha o seu amor E agora ele chora Por falta do seu calor Por isso eu vim Pra Tobias Barreto Só pra conquistar o seu amor Vai, vai, vai Não vale mais chorar por ele Não vale mais chorar por ele Mais um show exclusivo Sidney CD Solta essa voz Que tá bonita do bar Vai, 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 vai Se for dirigir Não beba Mas se for beber Me chama Sidney CD Eu fui atrás do caminhão Meu bem Chicabana é emoção Eu vou dar um beijão E eu fui atrás do caminhão E o carnaval é feito do coração Meu bem Como é o nome Com a mão Sempre naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão histórica E o povo me abençoou O farol de Itapuã O baiano fez o seu Doce, luz e som Só pra te dizer Que a liberdade morena Passa castrobalos Para a nossa mora pequena Eu quero te encontrar Na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Joga a mão Tira o pé Quer ver? Eu fui atrás do caminhão E o carnaval é feito do coração Valeu Não sei naquele ano Eu me tornei camaleão E eu fui Eu fui atrás do caminhão E o carnaval é feito do coração Meu bem Chicabana é emoção Não sei naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Tão histórica No farol de Itapuã Sidney CDs Qualidade digital Good Good Só pra te dizer Que a liberdade morena Passa castrobalos Para o nosso amor É pequeno Eu quero te encontrar Na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu Eu quero ouvir você Eu fui Mais um show exclusivo Sidney CDs Gostei Gostei Não sei Vai, 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 vai Eu fui atrás do caminhão Gostei Chicabana é emoção Eu me tornei camaleão E eu fui Atrás do caminhão Mais um show exclusivo Sidney CDs Tira o pé aí, vai Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap É muito bom que arrepia o corpo da gente Eu quero ver minha galera descendo até o chão É fechei na cinturinha, é balão do composão Vamos fazer a festa, vamos abatar geral Os turnaxas com pouco que invadir o carnaval Olha o suíga, aê! Tropa de ali, do sul duro de ruê Solta o grito, quero ver E tropa de ali, do sul duro de ruê Pobre de ali, do que é que você quer? E tropa de ali, do sul duro de ruê Mas eu só quero é ser feliz E poder E ter a consciência que o pobre tem seu lugar de galar Mas eu só quero é ser feliz, feliz, feliz E poder me orgulhar Sidney CDs, qualidade digital Eu quero ver minha galera descendo até o chão Mexendo a cinturinha É bola pro bolsão, vá Vamos fazer a festa, vamos abalar geral Misturar a Bahia Isso é jip e fazer Então já que a gente tá assim, vamos tomar mais uma, né? O amor me pegou Vai durar, para quando chacar, você vai se lembrar Vamos invadir a boate Vamos invadir a boate Vamos invadir a boate Para quando chacar, você vai se lembrar Vai miserável Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai mexendo, vai mexendo, vai Vai miserável Vai miserável, vai miserável Vai, 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 vai Cachaça O amor me pegou E vai durar, vai durar Para quando chacar Você vai se lembrar Mas o amor me pegou Vai durar, vai durar Fala de fevereiro para quando chegar Você vai se lembrar Da chicanal de na cachaça Mais um show exclusivo Sidney CDs Que na verdade não tem coragem de falar pessoalmente Aí ele liga pro locutor e fala mais ou menos assim Estou no celular Eu bebi todas pra poder ligar Só tem coragem quando enche a cara Manda Manda um recado e um beijo meu Qualidade digital Mas não abre a porta e nem tem celular Sidney CDs Choca pra cima, vai E vai, vacutou Me diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no bar E tem um cara aqui Com saudade dela, de desejo De desejo Diz pra ela Lá, vacutou Só quero Agora vamos arrachar a senhora Estou no celular Estou no celular Falando de uma Mas não abre a porta e nem tem celular Mas não abre a porta e nem tem celular Solta a porta e suamos-se embora E vai, vacutou E vai, vacutou E vai, vacutou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor E tem um cara E tem um cara aqui Cude, cude, sonorização Homem que vai acompanhar Chicabana Diz pra ela Lá, vacutou Só quero Olha o swing Mais um show exclusivo Sidney CDs O nome dela é Marieta A prima é Marilu E o tio dela é o Foguinho Pra quem gosta de cebola Faz o que O nome dela é Marieta A prima é Marilu E o tio dela é o Foguinho Eu sou o Carlinhos Brau Irmão Gonçalves O nome dela é Marieta A prima é Marilu O tio dela é o Foguinho Meu baterista é Tiririca E Chamele na fita Chamele na fita Chamele na fita Gonçalves Eu disse Chamele na fita E Chamele Eu disse Black Power Sou de balança Black Power Eu disse Black Power Sou de balança Joga pra cima Alacatecão 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 Vai nela, vai nela Alacatecão 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 Eu disse Black Power Sou de balança Black Power Sou de largar E Black Power Sou de balança Black Power Sou de... Oh, bala, cala, 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 Mais um show exclusivo, Sidney CDs, Qualidade Digital. Vamos tocar lá daqui a pouco. Assim ó. Assim ó. Assim ó. Assim ó. Só na cabeça dele. Ó. Assim 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 ó. Um louca de tudo. Tá mandada de realisedlos. Ela não é brincadeira. Não precisa de que checha de outro Highwaym e caixão. Mas é brincadeira. Tem um como cacete. Tem um como caixão. Explosive. Tem uma como caixão. Tem uma como caixão. Surge. Display. Onde? Você é collectively. Ele é problemático. Eu disse. Ela é problemática. Eu disse. Ela é problemática. Flinge lá. Passou em inglês, química, física, até em redação E perdeu em matemática E perdeu em matemática Perdeu em matemática Perdeu em... Sidney CDs Eu disse só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Cada cabeça é cada um, cada um canta seu mundo A pisada do bar eu vou, meu menino de fé A pisada do bar eu vou, só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só E a galera vem no balancê, vem E a galera vem no balancê, vem Com a mão na cabeça eu quero ver você mexer Com a mão na cabeça eu quero ver você E a galera vem no balancê, vem E a galera vem no balancê, vem Com a cabeça eu quero ver você mexer Com a roda Eu disse só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Só Eu disse pegue E bata Pegue E bata Pegue Iê, iê, iê Pegue Pode pegar, mexe, bateu Eu disse pegue, mexe, bata 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 Swing E essa é da Bahia, virou hino na boca da galera Todo mundo tá cantando Essa aqui eu não sei se vocês conhecem ainda Mas deve tá chegando por aqui Essa é pra mulher que não vai dar ver o trio elétrico Já sai correndo atrás Olha se vem o trio elétrico Ela sai correndo atrás Vai pro show da chicabana Até no caminhão de gás Não tá na internet Nem na televisão Tá aqui essa jipe ralando a teca do chão Tá essa jipe ralando a teca do chão E rala a teca do chão Olha se vem o trio elétrico Ela segue logo atrás Vai pra dormir as barreiras Não tá na internet Nem na televisão Tá essa jipe ralando a teca do chão Tá entupendo a barreira E rala a teca do chão A teca do chão Rala a teca do chão Rala a teca do chão A teca do chão Eu disse Rala a teca do chão Rala a teca do chão Rala a teca do chão Eu disse Ó Se vê o trio elétrico Ela segue logo atrás Vai pra ser jipe Até no caminhão de gás Não tá na internet Ela tá no YouTube, né? Tá lá no pagode Rala a teca do chão 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 É uma obra de vida que nasceu Quem ama, levante o dedo Maravilhosa com meus elogios, não sou à toa Você é a água que bateu na sede Foi nessa jifana Toda boa, toda boa, toda boa Eu disse, ai, ai Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Toda boa, toda boa Perde do juliano, mulher brasileira A coisa mais linda Chamada de avião, torno de avião É a esperança, né? Todos buscando o universo e ver várias delas brindar Fruto do pecado que o homem sempre quer desfrutar É uma obra de vida que nasceu Para o nosso bem E que ama, levante o dedo e grite Tão maravilhosa que meus elogios, não sou à toa Você é a água que bateu na sede Foi nessa jifana Toda boa, toda boa Eu disse, ai, ai Toda boa, toda boa E toda boa, toda boa Toda boa, toda boa E toda boa Joga essa mão pra cima, eu quero ver Cansei de esperar na janela de casa Vesti no seu jogo e agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O teu coração tá pedindo carinho Já virei, já virei a página da nossa relação Já desejei você pra minha vida Cê nem batendo na minha vida Cê nem batou na despedida O que passou, passou, já me esqueceu Não volta mais Oh, 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 oh Tirei o seu perfume da memória Botei ponto final da nossa história Eu já choquei, eu já chorei, já me esqueci Eu preciso ser Joga essa mão E a fila mandou Eu te falei Quando eu falo Como eu te amei Agora chora Já me perdeu Boa sorte, vá-se embora Oh, 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 oh A fila mandou Eu te falei Quando eu falo Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Cansei de esperar Na janela de casa Vestido seu jogo E agora vou me virar Não quero mais lágrimas Na minha vida Cansei desse papo De te amar sozinho O meu coração Tá pedindo carinho Já virei a página Da nossa relação Já desejei você Pra minha vida Sem nenhuma tona despedida O que passou, passou Já me esqueceu Não volta mais Tirei o seu perfume Como eu te amei Agora chora Agora chora Você já me perdeu Quebra, quebra, quebra E a fila mandou E a fila mandou Eu te falei Não deu valor Quando eu te amei Agora chora Já me perdeu Agora chora, quebra, 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 que Na-na-na, na-na-na-na-na-na Na-na-na-na, na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Ô, 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 ô Vamos embora Bebê Ê, 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 ê Vamos embora Quem vai pra Lagarta amanhã, bora Sidney e CB Bebê cair, levanta, bebê cair Bebê cair, bebê cair Bebê cair, levanta, bebê cair Bebê cair, levanta, bebê cair Cada safado tá na zoeira Só gosta mesmo, é mulher roubeira O pé direito, a mulher não quer Ficar com raiva e até brigar com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou E a farra agora é meu lugar E se você quiser me acompanhar Eu vou te convidar pra dormir Vamos se for Mais um show exclusivo Sidney CDs Bebê Vamos se for Calma Bebê Bebê cair, levanta, bebê cair Bebê cair, levanta, bebê cair Se for dirigir, não beba Mas se for beber, me chama Bebê cair, levanta, bebê cair Bebê cair, levanta, bebê cair Eu já quis me mudar pro meu amor Eu já quis me mudar pro meu amor Mas a cachaça me pegou Mas a cachaça me pegou Bebê cair, bebê cair, levanta, bebê cair Bebê cair, bebê cair Bebê cair, bebê cair Tchau, 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 tchau Você acabou de ouvir mais um show com a qualidade Sidney Civis. Mais um show exclusivo 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 Sidney Civis. Música 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 Música